Música 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 Fala queridos, eu tô daqui na área, tudo bem com vocês? E hoje eu vim trazer um vídeo de Hearthstone, um jogo que eu tenho jogado nesses tempos E ele é um jogo de cartas Ele é basicamente um jogo de cartas com os heróis de Heroes of Warcraft Heroes of Warcraft, é, precisa entender Eu vou mostrar minha coleção agora De cartas de uma travadinha normal Porque esse programa, por algum motivo, ele tem puxado mais um processador e tal Esse é o meu deck, hoje eu vou jogar com o deck de Ladino pra fazer a missão diária E eu consegui, inclusive, essa semana, ontem eu consegui essa lendária aqui no booster Vou ver se hoje eu consigo o booster, se não me engano Eu tenho que ganhar uma só, vou ter que conseguir comprar um booster, deixa eu ver Isso mesmo, eu preciso ganhar, não, eu preciso ganhar duas Então vou ver se eu divido essas partidas em vídeo Vamos ver se eu vou ganhar Eu vou jogar uma partida normal de Ladino E não, tipo, não reparei no nome dos zoeiros dos nomes dos decks Que é bem normal isso Inclusive E o jogo é bem interessante Eu já estou no ranking 20, inclusive eu paro no ranking 20 para poder pegar a volta de card E isso é bem errado Porque eu devia continuar a jogar para poder evoluir no jogo E... Aí, achou um oponente digno, dá uma travadinha, bem normal isso O jogo é bem bugadinho Do que eu pareço Ele sempre está em... Widescreen ou alguma coisa assim É um modo que você consegue sair da tela facilmente Isso é errado Olha, a gente vai contra um sacerdote A habilidade dele é bem chata Eu talvez possa trazer um tutorial do básico Com o meu amigo Pedro, se ele tiver afim Carta de grupo alto não é muito bom agora Até porque a gente está no round 1 Da hora, veio outra, né? Tipo, bem rude Vamos ver quem a gente vai vir no primeiro round Nada de interessante Inclusive meu deck é muito modo de Ladino Que eu só... É level 10, inclusive O que eu tenho jogado mais é Caçador Eu só vim de Ladino por causa da missão diária Nossa No fim do turno, com seda No de vida, lacralhado Aleatória Caçado de dois danos sem ferimentos Vou fazer esse aqui logo Porque esse aqui consegue ser bem chato E vou dar na cara com a arma Vamos ver o que vai acontecer Porque Ladino é um personagem muito chato Com controle de grupo E a passiva do herói é bem chata Curando dois por fundo, né? Que ele pode curar E pode dar vida e tal Vamos ver o que ele vai jogar Até agora ele não mexeu nas cards Ah, inclusive Essa é a borda de card da temporada passada Nossa, que agressividade Pra que isso? O cara é agressivo? Eu vou tocar isso porque invoca dois E vou dar um de novo na cara dele Tá dando umas lagadas sem sentido Porque o jogo é bem leve Pode ser a resolução que tá muito alta Tá umas travadas assim Quando o cara vai atacar No próximo vídeo eu ajeito isso logo Mas vamos ver Ganhou ou perdendo uma proposta desse aqui Por rolê de experiência, né? Porque eu sou bem iniciante mesmo Palavra do ganhador Já usou isso, filho O cara é soltado Sim O que ele vai soltar? Moeda Ele vai se curar Eu acho Não Caralho, ele tá me dando Deu dez de dano O cara tá partindo pro Letal Conceda mais dois de ataque É um aliado Combo mais quatro Conceda mais dois de ataque É um aliado Combo mais quatro de ataque Em vez de dois Mais dois Interessante Que eu chego hoje Hoje eu vou pro card Eu gosto disso aqui Apesar de não ser muito bom, né? Tipo, ele é um fúria dos ventos Que tem quatro de vida Isso é bom pra fazer ele tancar Mas pra poder fazer isso Eu preciso No próximo turno Fazer um combo Pra ele ficar mais forte No início do seu turno Causes dois de dano Ao inimigo Não cheguei a ler Espera No início do seu turno Cause dois de dano A um inimigo aleatório Complicado Complicado Eu vou soltar Primeiro Esta Card Não Vou soltar essa Porque esse aqui Vai ter dois de vida, né? E vou dar mais Dois de dano Pra ele E dar mais Três no herói inimigo Porque vai ter Fúria dos ventos Vai dar dez de dano Mas ele tem que Tecnicamente é onze Pronto Porque aí eu limpo o campo E controlo ele Mais do que ele E dou mais dano, né? Vamos ver Porque o deck desse cara É bem estranho Pra ser sincero Eu não É bem estranho Se for o Meca, então Ele vai usar a palavra sombria Morte? Não Usou o Dragão Draco do Crepúsculo Hum O cara tá meio mé Pra ele ser o turno Não passar? Passou o turno Conceda mais dois de dano A sua arma Mas eu vou soltar Se provocar Só pra garantir Eu vou destruir esse Draco Porque ele pode me causar Problemas futuramente E vou usar A fúria dos ventos Que É dez de dano Cada turno Se tudo der certo No próximo turno É GG Eu preciso de me Dar minha arma De cinco de custo Só bem que eu acho Que ele vai desistir A menos que ele tenha Alguma carta Que posso controlar Um aliado É o que eu vou fazer Eu acho Só que se ele bater No meu personagem Não Ele destruiu o Lacan Com cinco de mais de ataque Ele deve ter conseguido Essa carta agora Ele se o curou Vamos ver se vem Uma arma Se vem uma arma Não Outra desse Cause de dano E compra uma card Eu vou botar isso E tô sem arma Não posso usar isso Eu preciso de uma arma Urgentemente Eu tenho que sumorar Minha arma Pra poder usar No próximo turno Ela tem um de ataque E ela vai ganhar mais dois Vai ter três Então A menos que ele tenha Alguma coisa Pra poder parar O meu provocar É GG Vamos ver O sacerdote Ele Provavelmente pegou Uma mão muito ruim De início E isso aí Ferrou muito O jogo dele Porque se ele não tiver Um jeito de passar Pra provocar Eu vou Ele vai perder Mesmo tendo cura Alguma coisa assim Tem 12 de dano na mesa Mais um do meu poder heróico Mais a carta Que tem mais dois de ataque Mais um de dano Com uma estocada Então É bom que ele tenha Alguma coisa Senão Ele vai desistir Que eu acho que vai acontecer Vamos ver Se o sacerdote For muito lerdo No caso É o que parece ser Se me engano Depois do terceiro Estou pensando Que começa a rodar O tempo Eu acho que ele caiu Aí ó Se ele não jogar rápido Ele vai perder Se não tiver Vamos provocar Alguma coisa assim Ele provavelmente caiu Paciência Acho que é vitória É vitória Não tem o que ele jogar Agora que vai Fazer virar o jogo Mas se for Extrasse Aí eu tenho sérios problemas DG Deixa eu ver a carta Que vai vir Causa 2 de dano Como que o causa Ah Peraí Só pra finalizar Com o estilo E usar tudo Porque quando você Se usa A maioria das cartas Que você pode usar É Você ganha mais XP É uma dica Aí ganhamos Então é isso galera Eu espero que tenham gostado Do vídeo Inclusive foi rápido Aí ganhei mais um Um 10 de gold Né Aí mais 40 Por ter vendido Aí opa Eu vou aproveitar E abrir um pack Nesse vídeo Né Já que eu ganhei Isso aí Espero que venha lendário Ou algo assim Vamos pro menor de escolha 130 de gold Eu tentei Jogar bastante E eu perdi Em série Várias partidas Tentando ganhar Esse gold Pra comprar pack Dois não Um só Eu não sou viciado Em comprar pack Não sei porquê Vamos lá Que venha alguma coisa boa Lendário Lendário Dá Nada especial Já tem Eu vou desencantar Eu vou desencantar Eu vou desencantar quase tudo Menos aqui Esse aqui não tinha O Malavarista das facas Inclusive eu acho que Eu vou desencantar em vídeo Mas isso aí galera Não Pera aí Eu acho que eu vou desencantar Vai Só pra eu não ter Que coisar Cadê o Guilhomem leproso Eu vou desencantar Uma Só por ter Uma a mais Duas já tá bom Já que só pode usar Duas por deck E Malavarista das facas Eu acho que eu vou botar mais Porque eu não tinha isso Eu não tinha Malavarista das facas Isso é ótimo pra Praça Ladina Inclusive eu acho que eu vou botar no lugar do Estocada Não sei Que tem cartas muito boas Eu acho que eu vou tirar uma Uma dessa E vou pôr Malavarista das facas Que vale muito a pena Tem que botar esse aqui também Se tiver um deck com muito Crito de guerra Esse aqui Eu já tinha Então É muito bom Mais ou menos Só não vou desencantar Porque eu já tenho duas Porque eu só vou desencantar Acima de dois Que não é necessário Aí é uma lendária Que eu ganhei Nos packs Que é a Eu acho que eu não consigo Falar esse nome Nox dormiu Todos os jogadores Só tem 15 minutos Poder fazer em seus turnos É bem interessante Mas pelo dano e ataque Que ela tem Eu não tinha essa Combo evoca O bandido 2 barra 1 É ótimo Mas é isso aí galera Muito obrigado Por ter assistido até agora Se vocês quiserem Mais vídeo de Hearthstone Ou LoL Avisem nos comentários E é isso Muito obrigado Por ter assistido Deixe seu gostei E avalei o vídeo Eu vou juntar gold Pra ir à arena Com meu colega Tenho 30 de gold Tenho nada Já acabou as missões diárias É Amanhã vai ter Eu vou juntar Pra poder Ir na arena Com meu amigo E vou ver se eu consigo Pegar o A nova A nova expansão Que teve Vai ter Da montanha de lava Pra poder gravar Mas é isso aí Muito obrigado Por ter assistido Valeu Falou E até mais Fui Tchau 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 Tchau